Relendo o certificado de garantia que acompanha qualquer cartão de crédito Unibanco, eu descobri que não está escrito aqui uma coisa importante sobre segurança. O Unibanco confirma qualquer compra de cartão de crédito na tela do celular do cliente pelo Clickbanking. Detalhe, ainda não está no certificado porque é novidade, mas pode pedir porque existe e funciona, eu garanto. Ou melhor, o Unibanco garante. Clickbanking Unibanco, o único banco que liga pra você. Unibanco.